Hoje eu vou comer pão mocho A cidade tá toda travada Motorista, bicheiro e DJ cobrador Tem quem desvi dinheiro Atrapalha o padeiro Olha isso que eu tô Eu que odeio do mundo Não acho um insulto Manifestação Pra chegar um pão quentinho Com todo respeito a cada cidadão Hoje eu vou comer pão mocho O padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada É greve de emoção